Amigou a glória, amigou a glória, e amigou a glória, e amigou a glória, semelhante. Amém. 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 lorado, lorado, mayroon as ig u wow Amém. 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 Máris Nós temos que amar os avalos Números Números Que nos eu conheço Que nos nós Que nos dá para o nosso Números Números Sou-me-me Amém. Amém. Amém.